O Carnaval de Belo Horizonte deve reunir este ano cerca de 5 milhões de pessoas. Para isso a segurança será reforçada e a polícia alerta aos engraçadinhos para o crime de importunação sexual que dá cadeia. Mas, olha o seguinte, é aproveitar a festa seguindo algumas dicas de proteção. Muita gente, eu vou falar aqui uma coisa, atenção, muita gente acredita que Belo Horizonte deveria ter um local específico para o Carnaval. Não é a Avenida Afonso Pena, um local que seria construído específico para se fazer o Carnaval, igual no Rio de Janeiro. Por quê? Porque muita gente acredita e acha que fica mais fácil policiar, mais fácil dar segurança. Entendeu? Porque tem muitos locais diversos e isso dificultaria a segurança. Eu ouvi isso aí de muita gente, mas eu estou falando que eu ouvi, né? Vamos lá, balança aí. Samuel adora Carnaval, mas entre as lembranças das folhas passadas está uma experiência. que ele não queria ter vivido. O estudante teve o celular furtado quando voltava para casa, depois da festa. Eu passei por um caminho que não era para passar, porque é perigoso, aí eu estava caçando ser roubado, né? Mexi o celular na rua, passou um cara e pegou. Mas este ano vai ser diferente. Comprou até uma pochete e acredita que agora está mais protegido. Garantir que vai estar tudo guardadinho, tudo mais perto do corpo, nada muito em bolso, coisa e tal, e nem ficar usando o celular quando de noitão não pode usar. Segundo o comandante do 1º Batalhão da Polícia Militar, no meio da multidão, o ideal é carregar celular, documentos e dinheiro em compartimentos que possam ficar ainda mais escondidos. Portas celulares de pescoço, em que a pessoa coloca no pescoço e coloca dentro da vestimenta, o que não deixa visível e facilmente localizável por parte do autor. Junto com isso, existem também as cintas portas celulares hoje, que as pessoas utilizam por dentro do coso, das calças. De acordo com a polícia, este será o maior carnaval de Belo Horizonte. Nós estamos falando de algo em torno de 4 milhões e 500 mil pessoas, podendo chegar a 5,7 mil no auge, em todos os dias de carnaval. Por isso, o policiamento vai ser reforçado. Militares de diversas regiões do estado virão para a capital mineira para compor o efetivo. Neste ano, também serão usados drones com sensor de temperatura e outras tecnologias. Nós vamos ter a plataforma de observação elevada, que na verdade é um caminhão, que tem diversas câmeras para filmagem em 360 graus, que funciona como se fosse um telescópio em altura mais elevada, que permite fazer um monitoramento de grandes multidões, também com câmeras termais para atuar nesses tipos de eventos. O policiamento será reforçado no hipercentro, região centro-sul e Pampulha. Também haverá militares distribuídos nos blocos espalhados pelos bairros da cidade. E o horário de funcionamento das bases comunitárias será estendido. A novidade neste ano em relação aos crimes no carnaval é que a importunação sexual agora dá cadeia. Por isso, aqueles engraçadinhos que insistirem em beijos e toques sem o consentimento poderão ser presos e vão ficar de um a cinco anos atrás das grades. A polícia está de olho e preparada para agir. Todos os nossos policiais militares estão capacitados, já estão preparados para esse acolhimento especial a essa vítima. A PM orienta que as mulheres, geralmente as vítimas de importunação sexual, evitem andar sozinhas e por lugares desconhecidos. E depois de ocorrido, é a denúncia mesmo, é procurar a polícia militar ou a polícia civil, para que possa ser realizado o boletim de ocorrência e, posteriormente, a polícia judiciária tomar as providências. Samuel garante que, com cuidado, dá para curtir o carnaval sem problema. For esperto, inteligente e cauteloso, sim.